De volta aqui no Com Você, logo no início do programa, as meninas estavam comentando o meu look. Então deixa eu mostrar o look de hoje. É uma inspiração pra Réveillon, sim, que você encontra lá na Amarelou. Olha, gente, ele é um vestido com esse forro, né, mais curtinho por dentro. Ele é em malha. É o que, Desica? Ah, é pra andar nem pro telão. Sim, senhora, doutora. Aí é o seguinte, você... Você encontra peças assim como essas e muitas outras opções pra você arrasar no seu Réveillon. E na Amarelou Maison, que chegou em 2019 pra arrebentar, você encontra tudo, tá? Eu fui lá e mostro algumas sugestões pra você. Gente, a Amarelou realizou um sonho de muitas clientes, de muitas seguidoras, que era o desejo de ter uma loja totalmente focada no varejo. E assim surgiu a Amarelou Maison. E hoje eu vim pra cá pra mostrar todas as novidades pra vocês. Aqui você encontra looks para todas as ocasiões, dos mais despojados aos mais elegantes. Uma loja exclusiva com provadores e um design único. Amarelou Maison. Onde você encontra os melhores e mais lindos looks. É isso. 3031 5041, o telefone da Amarelou Maison, pra você estar sem qualquer dúvida. E siga também a loja nas redes sociais, arroba Amarelou Maison. Acompanhe todas as novidades da loja. É isso. Seguinte, sexta... Sexta...